A gente chamou você, bonitinho, fortinho, pra dizer pra você que a gente não quer mais contar com o seu trabalhinho. Eu quero ficar pra dar tapa na cara com responsabilidade, né, de uruguaio, né, de vagabundo, glórias a Deus. A gente quer paz, a gente quer ousadura e amorzinho. Eu não entendi por que a risadinha. Mas que bichola, tem que ir com ousadura, né, e tapa na cara de vagabundo. Por isso vai ser dispensadinho, não tem equilíbrio, né. Uma hora você tá pra cima, outra hora não. Sem dispensar, eu vou cozar dura, né, cortar sua garganta bem aqui, ó, tá vendo. Aqui na vida é um midinho, né, depois estoura, fortinho.